Ei, tem alguém aí? Tá alguma coisa ali? Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu vou fazer um desafio de resistência com vocês hoje. No desafio de hoje, galera, eu vou tentar passar 24 horas em cima desse colchão inflável em um rio selvagem. Tem uma plaquinha perto falando pra tomar cuidado que realmente tem animais que podem estar habitando a região. Então assim, não sei o que pode acontecer ao longo do desafio. Esse colchão vai ser o meu único suporte, galera. Eu vou tentar ficar em cima dele durante 24 horas, navegando literalmente pelo rio. Antes da gente ir de fato em direção ao rio selvagem, eu acho que eu preciso recolher mantimentos pra conseguir passar o dia lá. Eu vou tentar me preparar pra conseguir de fato concretizar esse desafio. Eu vou levar um pacote de biscoito. Biscoito é sempre bom, mata a fome. Mano, leva fruta, velho. Fruta faz bem, mano. E eu posso levar sabe o que? Uma banana, que já tem a embalagem natural da natureza. Exato. Temos aqui também, galera, alguns mistos de café da manhã que a gente sempre come, que já estão prontos. Vou embalar eles aqui no papel alumínio e vou levar um misto também pra eu poder comer quando eu tiver 24 horas lá. Água também é importante, né, mano? É importante. Dizem que o indicado pra um ser humano tomar ao longo do dia é pelo menos 2 litros de água. Então eu tô levando aqui uma garrafa pet de 2 litros, porque aí eu vou estar bebendo a quantidade recomendada pra ficar bem hidratado. Ainda mais que eu vou estar no sol, né, Biel? Como eu vou ficar 24 horas lá, vou levar uma lanterninha. Porque se ficar muito escuro, essa lanterna vai ser extremamente útil ao longo do desafio. Então eu vou levar ela também. Bom, galera, o Brenner veio me ajudar a trazer o colchão. Chegamos no Rio, olha só. Meu Deus, ele é muito grande! Eu tô com medo, velho. Peguei essa outra camerazinha aqui, porque com o sol eu vou embarcar nessa jornada. Os meus amigos vão ficar aqui pra casa, eu preciso de qualquer suporte. Tchau, cara. Coloquei aqui meu rango. E agora eu tô com muito medo. Cuidado, viu? Deixa o like nesse vídeo. 100 mil likes tem que ser a meta, porque eu vou passar 24 horas aqui, então não vai ser fácil. Então bate o like. Vem mais pra frente. Eu tô todo desengonçado. Deixa o Rio me levar. E o vento realmente tá me soprando sempre de volta ali pra onde o Bial tá. Eu tô até pensando em tentar remar eu mesmo, sabe? Só que eu ia ter que fazer muita força. Me ajuda, Bial! Como que eu vou te ajudar? Vem pra cá! Eu não tô conseguindo, Bial! Eu não tô conseguindo sair muito longe aqui dessa beirinha. Porque o vento tá muito forte e ele sempre me cola de novo pra cá. Um remo aqui ia fazer toda a diferença. A coisa que mais tá dificultando esse desafio é o sol. Eu esqueci de passar protetor na perna. Que erro, viu? Não tô com fome, não tô com sede. Eu acho que dá pra ficar ainda mais um bom tempo aqui no colchão. Eu acho que o colchão tá esvaziando, mano. Sério? Eu acho que eu não sei se é o calor do sol, o que que tá acontecendo. Ou se um desses galhos aqui, sei lá, podem ter batido. Eu tô com medo de ter furado, mano. Não, eu acho que deve ser o sol mesmo, mano. Porque senão já teria caído. É, tô chegando agora em duas horas de desafio. Se o colchão furar vai ser muito triste. Porque eu vou ter que desistir do desafio muito cedo. Mas aqui, você não precisa sair daí não, mano. Porque você vira o colchão um pouco aqui pra mim. Eu trouxe a bomba. Não, mas não. Se Deus quiser, vai dar bom. Quanto mais tempo eu aguentar sem comer e sem beber água, mais chance eu tenho de conseguir completar o desafio. Aqui faz muito calor. Tá realmente bem quente. E eu decidi sentar assim, com a perna cruzada. Porque assim, meu corpo que tá com a blusa UV consegue dar uma protegida do sol. Eu achei que eu ia conseguir segurar mais tempo antes de beber água. Mas eu acho que eu vou ter que beber um pouco de água. A vantagem de ter trago ela com gelo é que já tem horas que eu tô aqui e mesmo assim ela tá, ó, gelada. Só de beber um pouco de água, de dar uma revigorada no corpo, eu já consigo durar muito mais tempo aqui. Vou guardar um pouco mais pras próximas horas, galera. Eu não sei como é que vai ficar o calor daqui pra frente. Tava muito calor. Não sei se o que tá acontecendo agora é algo bom ou algo ruim. Mas tá começando a chuviscar. Vocês tão conseguindo ver minha roupa, ó? Tá começando a chover, mano. Pelo menos me dá uma refrescada, porque o sol realmente tava muito pesado. Mas por outro lado, mano, eu tenho medo de molhar a minha comida, né? E, sei lá, o nível do rio encher, acontecer alguma coisa. Isso pode ser um problema, galera. Se essa chuva engrossa, fica mais forte, tem poucas horas que eu tô aqui ainda. Vai ser muito difícil ficar as 24 horas aqui com essa chuva caindo na minha cabeça. Eu já tô começando a ficar mais cansado. E a chuva, até agora, não parou. A chuva tá só aumentando. Ainda bem que eu trouxe minhas comidas nesse saco plástico. E as comidas, pelo menos, não tão molhando. Ai, galera. O meu barco, né? Vugo colchão de ar. Veio bem aqui pra pertinho do mato, mano. Olha isso aqui. Pode ter algum bicho, alguma cobra. Ou até mesmo o barco furar. E isso me preocupa um pouco. Só sei que eu tô começando a ficar com fome. A chuva deu uma parada, né? O sol voltou de novo a abrir. Eu acho que de todos aqui, galera, o que mais tem chance de estragar, né? É o misto, né? Porque ele é uma comida de com pão, presunto e queijo. Então, eu acho que eu vou comer agora o misto. E só agora deu pra apertar, hein, rapaziada? Nossa! Essa mudança de tempo e todo esse tempo que eu tô aqui, parece que não, mas tô me deixando bem cansado. Esse solzão na cara tá realmente deixando tudo mais difícil. Eu achei que ia ser mais fácil esse desafio, agora tá começando a apertar. E eu tô com sede, mas eu não tô bebendo mais água porque eu preciso guardar mais água pras outras horas de desafio. Não tem absolutamente nada pra fazer aqui. Não tem nada pra fazer. Eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar ficar aqui no sol. Não tô dando conta. Acho que eu vou tirar a blusa. Vou pegar a blusa aqui, ó. E vou colocar na cabeça. Que aí vai me proteger um pouco mais do sol. Cada movimento que eu faço, eu fico com medo de deixar o colchão virar, porque ele parece que tá esvaziando. Tá realmente muito difícil. O tempo tá muito esquisito. A chuva voltou do nada. E agora tá muito forte. Meu Deus do céu, preciso colocar a blusa rápida. Tá chovendo muito forte, galera. E parece que o vento tá ficando mais forte. Eu tô com medo do colchão virar. Daqui a pouco começa a escurecer. Esse foi o pior dia do mundo. Já parou de chover de novo. Talvez essa seja uma noite chuvosa. E passar a madrugada no rio. Chovendo, galera. Vai ser muito difícil. O sol, como vocês podem ver, já tá se pondo. Já dá pra ver, inclusive, a lua, galera. Aquilo ali, ó. É a lua. Tô com a impressão que se eu não beber água, eu vou ficar desidratado. Minha água já passou da metade, como vocês podem ver aqui, galera. Preciso economizar água, porque eu tenho a noite inteira ainda pela frente. Ainda bem que eu trouxe também lanterna, né, mano? Cadê ela? Isso aqui vai ser extremamente útil. Ainda mais agora que o sol tá se pondo. Eu posso iluminar as coisas, tá vendo? Ver se tem algum bicho vindo. Até mesmo pra comer isso aqui vai me ajudar muito. E até pra iluminar pra vocês conseguirem me ver. Não tô aguentando mais esse desafio. Cês tão escutando esse barulho, galera? Tá vindo de lá, ó. Aqui realmente é um lago selvagem. Eu não faço a menor ideia do que pode ter ali. Tô ficando realmente um pouco tenso com esse pôr do sol. Provavelmente cês não tão nem me vendo mais. Inclusive, eu acho que agora é hora de eu ligar a lanterna. Tem uns barulhos ali de sapo, não sei. Ou de outra coisa. Só sei que tá um pouco amedrontado isso aqui, galera. Não sei nem se eu tento dormir. Talvez a gente consiga ver algum sapo, alguma coisa. Nossa, tem um sapo enorme ali, meu Deus do céu. Olha o tanto de peixe. Meu Deus, tem um monte de gijirinho, não sei. Olha isso aqui, cês tão conseguindo ver, galera. Olha isso aqui. Eu realmente tô bem arrependido de ter animado gravar esse vídeo. Eu voltei com vocês aqui pra falar que os barulhos estão cada vez maiores. É uma coisa realmente bem desconfortável. Eu acho que eu vou fazer a minha janta. Vou fazer mais uma refeição. Nossa, galera, imagina só se eu caio aqui no Rio a essa hora, mano. Eu tenho aqui como opção pra comer biscoito. A nossa água, que também é muito importante. E a banana. Eu realmente não sei o que comer. Eu acho que eu vou comer o biscoito. E em quantidade, eu acho que vai matar muito mais a minha fome do que a banana. Então eu deixo a banana pra café da manhã. Faz mais sentido o café da manhã. Geralmente a gente come fruta, então... Eu acho que eu vou deixar a banana pra amanhã cedo. Tive que colocar a lanterna aqui na minha perna, assim. Pra conseguir fazer a luz. Não é a melhor janta do mundo. Mas dá pro gato. Acho que eu vou tentar dormir. Tô realmente muito cansado, mano. Hoje o dia aqui no colchão não foi muito bom, não. Eu tô, às horas, praticamente na mesma posição. O máximo que eu faço é ficar sentado. Porque eu tô com medo de ficar em pé e cair. Ainda mais no Rio Selvagem, do jeito que vocês estão vendo que é. Eu acho que eu vou tentar dormir, mano. Boa noite. Galera, galera. Tem um barulho. Tem um barulho. Meu Deus do céu. Veio de lá. Ei, tem alguém aí? Tá alguma coisa ali. E o barulho, galera, não foi baixo. Foi como se fosse alguém correndo. Tantos meus amigos já foram embora. Não é o Breno fazendo trogem, não, né? Se for, isso não tem a menor graça. Não sei se eu vou conseguir dormir mais, mano. Eu acho que dormir vai ser a melhor coisa que eu vou fazer, galera. Só ficar me preocupando com esses barulhos. Aí eu vou acabar ficando a noite inteira em claro, sem dormir. E se eu dormir, o tempo, pelo menos, passa mais rápido. Eu vou tentar voltar a pegar o sono. Ai, gente. Bom dia. Bom dia, Naldão. Dormiu bem, cara? 24 horas. Você dormiu bem? Pra ser sincero, não. Já deu as 24 horas, né? Vambora. Tá aqui desde ontem de manhã, velho. Que, mano, o sol... Mano, você viu a chuva que caiu ontem? Ó, é uma... Hoje de manhã também acordei com a chuva. Bem-vindo, tipo... Ué, sua boia! Conclusão do vídeo de hoje. Não fiquem 24 horas em um rio selvagem. Não vale a pena. Se for com medo, com sono, com frio, com calor... Completei o desafio, Biel. Boa, Naldão. Enfim, galera. Vou agora comer direito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Pá! Pá!